Sobre o brilho da rua, quero te namorar Hoje é noite de lua cheia, vinha e sereia, vinha e sereia A praia está tão deserta, e as ondas a rolar Me planta molhada e me postou, vinha e sereia, vinha e sereia É clima tropical, não é chefe de jornal É vento tropical, tem fogo no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia